Fala galera, chegando com as primeiras informações nesta quarta-feira, depois da classificação sobre o Náutico, Cruzeiro chegando nas oitavas da Copa do Brasil, aguardando o Pix da CBF e o time do técnico Pepa. Agora pensando no Campeonato Brasileiro, o que vem por aí, o que tem pela frente, uma semana que pode terminar com a assinatura do contrato do Mineirão. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, curta o vídeo, ative também o sininho para não perder nenhuma notificação, ainda não é inscrito, faça a inscrição. Vamos juntos em mais um Primeiras do Dia, agradecendo a audiência expressiva na transmissão de ontem, o nosso dia de jogo KTO. Muito obrigado a todos vocês. Vitória importante do Cruzeiro, 2x0, o suficiente o placar para o Cruzeiro avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Agora é aguardar o sorteio da CBF que vai definir aí o confronto. As datas reservadas, 17 de maio e 31 de maio. Dois jogos aí podendo ser em quarta-feira e o Cruzeiro então aguardando. O calendário vai ficando cheio, a sequência tem o Bragantino sábado, depois o Cruzeiro aí vai pensando no Campeonato Brasileiro, aí tem Santos e Fluminense, depois joga contra o América, manda do América, aí é o Cuiabá em casa, aí já tem, enfim, nesse período aí tem jogo de Copa do Brasil no meio, calendário cheio, mas é isso que o Cruzeiro precisa e, claro, vai faturar R$ 3.300.000,00, que é a cota de participação nas oitavas de final da Copa do Brasil. Um gol do William, um gol do Richard, uma assistência do Bruno Rodrigues, uma assistência do William e o técnico Pepa feliz da vida com o desempenho do Cruzeiro. Agora o Cruzeiro já treina na manhã desta quarta-feira, pensando no duelo da Série A do Campeonato Brasileiro, sábado, 6h30, estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, o jogo contra a equipe do Bragantino, terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Lucas Oliveira será desfalque nesta partida, ele cumpre suspensão pela expulsão diante do Grêmio. Gilberto saiu muito desgastado, sentindo cãibra, mas não deve ser problema, de qualquer forma, todos os jogadores serão reavaliados, Cruzeiro tem aí quarta, quinta e sexta, três dias para treinar e se recuperar, pensando no duelo contra o Red Bull Bragantino. E quem sabe, sexta-feira, o Cruzeiro oficializando a volta ao Mineirão, a expectativa é de que o contrato com a Minas Arena seja finalmente assinado e podendo, quem sabe, no dia 10 de maio, o Cruzeiro retornar ao Gigante da Pampulha. Aí tem que ver se dá para jogar lá a partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Está falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! E aí Obrigado.